8 medalhas de ouro, 2 de prata e 4 de bronze. 4 atletas e 14 medalhas no total, superando todas as expectativas de bons resultados no campeonato norte-nordeste de atletismo que aconteceu em Fortaleza. É a primeira vez que a equipe masculina é campeã, né? Equipe composta por 9 atletas, venceram 5 provas, que deu o título para o masculino. O feminino, mesmo tendo um número de medalha maior que o masculino, mas não conseguiu ser campeão, foi vice-campeã. E no somatório geral de pontos, ficou como vice-campeão no geral por conta de uma medalha a mais que Pernambuco teve, uma medalha de prata. Mas, sendo que Pernambuco tinha o dobro do número de atletas que nós, então a nossa qualidade foi melhor em relação. Eles tinham uma quantidade, 40 atletas, a gente foi com 20 atletas, nós fomos com 20 atletas, sendo que a qualidade dos nossos atletas foi superior, porque empatamos no número de medalhas de ouro e medalha de prata eles tiveram uma a mais que a gente. Para os atletas, esse resultado teve um significado especial. Foi um resultado bastante importante, porque eu imaginava que eu não estava tão bem e também eu nunca tinha ganhado a minha prova em norte-nordeste, sempre tinha ficado em terceiro, melhorei minha marca em tempo eletrônico e agora já estou focada para a do 2017. O que mais chama a atenção é que mesmo tendo uma pista oficial e de nível internacional, os atletas seguem treinando no estádio Miguel Lima em Timor. Na verdade, a pista de barro, por ela ser um pouquinho mais pesada, você imprime mais força. E assim, nós temos, trabalhamos 23 anos nessa pista. Não vai ser agora que a gente vai largar ela, a gente vai continuar fazendo treinos aqui e treino na Federal, porque na Federal, quando você vai fazer um treino de melhor qualidade, é melhor fazer lá. E aqui a gente vai estar fazendo o trabalho de base, alguma parte do treino, em todos os períodos, seja período básico, específico ou competitivo, a gente vai estar fazendo, mesclando esse treino aqui no barro e na pista sintética. Treinar aqui e lá para obter bons resultados e continuar me determinando, focando e isso. Depois do Campeonato Norte e Nordeste que aconteceu em Fortaleza, para Jefferson, Érica e Genivânia, a temporada já passa a ser de férias. Férias, entre aspas, porque o técnico Nilson de Souza já avisou que serão apenas 15 dias. Depois, já começa o trabalho e as rotinas de treinos visando a temporada de 2017. Temos ainda Letícia, Augusto e Franciele, que ainda tem competição agora, próximo dia 8 e 9, eles estarão competindo em Natal. Logo em seguida, terá o Brasileiro 15 e 16 em São Bernardo. E ainda o Jogos Escolar, que vai ser em Maceió, no mês de novembro. Então, essas três competições ainda, esses atletas terão. Mas Jefferson, Genivânia e Érica encerrou a temporada desse ano. Agora a gente já está planejando a temporada de 2017. Entre treinos e competições, o atletismo do Piauí segue conquistando bons resultados e buscando voos mais altos. Legenda Adriana Zanotto